Capitão Kid corre ao lado de Luffy pelo título de Rei dos Piratas, uma aliança rodeada por reflexos de uma amizade cercada de muita rivalidade, acaba os colocando no mesmo páreo. Enquanto Luffy desperta novas tonalidades do seu haki, Kid desperta sua Akuma no Mi, que nos dá dicas de como outros despertares podem funcionar no futuro, e claro, coloca Kid no topo da lista dos piratas mais poderosos dos mares, devido a brutalidade que seus golpes tem. Por outro lado, o alcance dos poderes de Lau são sem dúvidas algo imensurável, choques, cura, teleporte, cortes espaciais, levitação, escaneamento de ar, entre tantas outras habilidades. Dentro da sua sala de cirurgia, os poderes do cirurgião da morte são absolutos e não à toa sua fruta é chamada de Akuma no Mi Suprema, mas claro que não bastando todas essas habilidades, existe o despertar, que adiciona o novo modo Deus da Morte para Lau, e claro, gera algumas dúvidas de como funcionam esses despertares, qual o potencial deles, o que cada habilidade faz. Quero saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu sou o Drufus Dari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver que episódio legal de One Piece e finalmente despertar do Lau e do Kid. Eu estava bem ansioso para ver, gostei muito da animação de como foi feito todo o desenvolvimento muito dinâmico, mas como funcionam esses poderes? Você lembra? É legal que isso aqui acaba se conectando com os acontecimentos futuros do mangá, principalmente em relação ao Kid e aqui vemos como ele é poderoso, não dá para vacilar com esse despertar dele. O Lau, bom, a fruta dele é suprema, é um absurdo. Só que antes de eu falar, não esquece galera de votar no link aqui da primeira descrição, primeiro comentário, no Mangão, no prêmio iBest, melhor canal de 2023. Então se você gosta do canal, peço essa ajuda para manter a gente nessa repescagem, para conseguir entrar ali no top 10 e dar sequência nesse concurso. Então conto com vocês aí, conto com a ajuda, não esquece, não leva dois segundos, tá bom? Clica aí, vota no Mangão e é isso. Então vamos falar agora de One Piece 1056. E vamos lá meus amigos, temos aqui uma visão geral do castelo de Onigashima, o Monosu que continua criando pequenas nuvens de chamas, os aliados continuam lutando, a Sepziru começou a se mover e isso dá vibrações de perigos a Robin, já o Orochi despeja suas palavras de ódio e vingança. Ele quer que o demônio de Kanjuro incendeie todo o arsenal de armas e mande tudo pelos rares. Yamato corre para o arsenal para tentar impedir isso e nesse momento vemos as paredes do castelo de Onigashima explodindo graças a uma poderosa onda de energia. Era Big Mom utilizando a sua soberania e corpo. Kid voa para fora dessa explosão, seu robô gigante de caveira de metal é completamente destruído. Big Mom vai atrás dele com Prometheus e com Napoleão fundido com Era para acabar de uma vez por todas com Kid. Quando o Kid cai, vemos um pequeno flashback de uma conversa entre o Kid e o Lao, onde ele pergunta se o Lao já tinha despertado suas habilidades das frutas. Ambos chegaram a esse ponto, mas só podem utilizar no caso de vida ou morte, porque isso consome muita energia deles, só pode ser usada como último recurso. E esse é o melhor momento para isso. De volta à luta, Big Mom, enquanto está atacando o Kid, e vemos então o Lao utilizando sua nova técnica, o Krum, aplicando a anestesia. Com o Krum, o Lao ele cria uma pequena versão do Rune, da sala de cirurgia, só que ele cobre a sua espada com esse poder a revestindo. O Lao se teletransporta bem atrás da Big Mom e perfura a Big Mom por trás. Essa incisão é inofensiva, é indolor, mas graças ao Krum, o Lao pode atacar de outras maneiras. Então, ele manda uma onda de choque poderosa dentro do corpo da Big Mom, que grita de dor. Kid não fica parado e também usa o seu novo golpe, o Atribuir. Com essa nova técnica desperta, o Kid transformou o Big Mom em um Ima gigante. Ela começa a atrair todos os metais que estão ao seu redor. Kid, então, usa o seu épico Punk Crash, soterrando o Big Mom em uma pilha de metal. Só que isso não é o suficiente para derrotar a Mama, que volta, utiliza o seu Soul Pocus, rouba a alma dos Piratas das Feras, tira um ano da sua vida para ficar mais poderosa. E agora as coisas vão esquentar. E o Lao, isso é muito, mas muito legal de se ver animado. O que exatamente é o despertar das Akumas no Mi? O que sabíamos sobre isso? Os poderes das Akumas no Mi podem, em raras ocasiões, alcançar o despertar. Aumentando significativamente as habilidades do usuário. E as habilidades aumentadas permitem um poder muito maior, um controle mais refinado e mesmo novas habilidades que de outra forma não seriam possíveis. O principal de tudo, os efeitos do despertar dependem do tipo de Akuma no Mi. Uma paramécia desperta permite que o seu usuário possa espalhar o seu poder além do próprio corpo e até onde sabíamos transformar material inorgânico ao seu redor para combinar com a natureza do seu poder, da Akuma no Mi. Porém, o Kid veio meio que para mudar essa regra. Já vou falar um pouquinho do despertar dele. Porque se a gente olhar agora também o despertar do Lao, ele ignora completamente o Haki. O Krun, muito provavelmente, deve ser uma abreviação de Killing Room. A Opio Pino Mi permite cortes dimensionais, se pudermos chamar assim, dentro da sala. Mas aqui o Lao despertando torna sua lâmina, como ele mesmo chama de anestesia, em algo que ele pode usar o poder concentrado de forma externa. E com o Krun, o Lao pode atacar de dentro do corpo da Big Mom. Eu sempre assumi que o despertar do Lao, obviamente, seria a cirurgia perene, visto que o seu fruto já é praticamente overpower, é limitado apenas por Haki. Já é forte por si só, mas o despertar do Lao traz um novo significado. Pensem no Hill-Ou, que causa danos de dentro e para fora. O Lao agora faz isso, só que o grande detalhe, ele ignora o Haki por conta do Krun. A sala normal não pode ser impedida por Haki. Apenas os golpes dados por Lao dentro dela. E o Krun é basicamente a sala dentro do corpo do inimigo. Então, não consigo nem mensurar o nível de poder do Lao, se ele acertar esse golpe em alguém. Vale lembrar que isso é um último recurso. Isso não pode ser usado direto, mas mesmo assim é muito forte. Já o Kid, voltando ali à regra que ele quebrou, é mais simples. Ele pode magnetizar o ambiente, isso inclui seu próprio inimigo, o que faz sentido. Diferente de fios ou moldes, que são materiais criados por humanos, o magnetismo é um fenômeno físico. E o Ode ampliou muito aqui sobre o despertar das frutas. Vale notar que os ataques de Kid e de Lao foram até narrados para o Kaido no capítulo 1001. O Kid disse que ele poderia esmagar Kaido. E o Lao disse que ele poderia destruir seus órgãos por dentro. Muito legal, aquilo foi um prenúncio das capacidades do despertar de cada um deles. Ao transformar Big Mom em um imã, o Kid pode atrair todo o metal de Onigashima. Ele poderia tentar esmagá-la com ele ou apenas utilizá-lo para selar os seus movimentos e até jogá-la no oceano, como eles tentaram fazer lá no telhado. E o Kroon, ele soa como o cortador perfeito para inimigos duráveis. Não vou longe em afirmar que a Ope Ope no Mi, obviamente, se tornou a Akuma no Mi mais poderosa de One Piece. E tem versatilidade, tem poder destrutivo e, tecnicamente, uma escala infinita de alcance e possibilidades. É uma fruta que, normalmente, já replica golpes de outras Akumas no Mi de modo mais limitado. E isso sem contar a cirurgia perene e a troca de personalidades. É, definitivamente, faz jus ao nome de Akuma no Mi Suprema. Para a Kid, também faz sentido afetar outras coisas vivas com seus poderes magnéticos. Já que a primeira coisa viva que afetou foi o seu próprio corpo. Para lá, o Kid, que são ambos paraméssias do tipo de efeito, o seu despertar permite que, até certo ponto, eles aumentem o que a sua habilidade pode efetuar. E contorne a resistência contra o seu efeito. Como o Kid normalmente utiliza apenas o magnetismo em metal para acumular e formar um robô ou mesmo um grande punho, os golpes estão restritos à sua força bruta em liberar esse peso. Com o seu despertar, ele pode arremessar toneladas usando apenas a potência da atração máxima do seu magnetismo. O potencial do Kid não fica restrito a apenas isso. Se ele dominar esse poder ao ponto de não gastar tanta energia rapidamente, ele pode criar um exército de mechas, apenas atribuindo magnetismo a um core central. E caso o inimigo se deixe ser tocado, ele vai ser esmagado. É um poder massivo e eu até diria que é impossível de ser defendido se você não for um Kaido ou uma Big Mom da vida com peles duríssimas de um Haki soberbo. Isso coloca o Kid somando ao fato de seus feitos anteriores como sim um dos personagens mais fortes da série, mesmo seu Haki sendo subdesenvolvido. Seu despertar é simples, seus golpes rústicos, mas como seu despertar afeta oponentes, isso lhe dá uma vantagem contra qualquer inimigo. Então não dá para subestimar. Deixou o Kid montar o seu campo magnético, é abraço. Lau, por outro lado, a Fruta Suprema dispensa apresentações. Esses são os despertares mais poderosos do mundo de One Piece. Legal né galera, eu sempre achei que o despertar do Lau seria a cirurgia perene, mas olhando em retrospecto, o despertar não funciona assim, apenas concedendo uma nova habilidade. Tem toda essa coisa de alterar o ambiente e é legal que o Lau consegue colocar o Rune na sua espada. E como o Rune não pode ser defendido, quando ele ativa o Rune, não tem Haki, não tem nada que o inimigo possa fazer, ele está dentro da sala de cirurgia. Ou seja, é uma habilidade que ignora Haki, é muito forte. E o Kid não dá para esperar, menosprezou, vai ser esmagado. Ele é muito forte, talvez é um dos golpes massivos mais poderosos de toda a série. Muito legal ver o caminho que o Oda seguiu aqui, como ele foi bem engenhoso no despertar desses dois personagens. Se você gostou, tem alguma teoria sobre isso, deixa aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixa o like. Ah, não esquece de votar lá no mangão, clica aí no link, rapidinho, em dois segundos, deixa seu voto. É isso meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir, fui.